Olá pessoal, começamos mais uma aula, hoje Geografia. E esta aula de Geografia nós vamos trabalhar com um tema muito interessante, Clima e Tempo. Você vai me dizer, mas Clima e Tempo, onde eu vou usar isso? Para que serve isso? Além de ser cobrado no vestibular, você vai perceber que em várias profissões é de extrema necessidade saber pelo menos as noções básicas, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Veja bem, se você for fazer engenharia civil ou arquitetura, por que eu preciso saber de Clima e Tempo? Olha só, qualquer construção que você venha fazer, seja um prédio, seja uma casa, se você não tiver noções sobre o Clima e sobre o Tempo, vai se tornar completamente desconfortável para quem for morar nessa residência. Portanto, saber noções de Clima e Tempo vai valer para o engenheiro civil. E agora eu vou fazer medicina, para que eu preciso saber disso? Pessoal, pensa uma coisa, muitas das doenças que se espalham pela respiração das pessoas, onde tem um grupo grande, está relacionado ao Clima e está relacionado também ao Tempo, certo? Então, saber projetar produtos, ônibus, casas, ou saber desenvolver remédios, ou saber curar doenças coletivas, o médico, o engenheiro, o arquiteto vai ter que ter noções sobre isso. É básico. E eu poderia dar uma quantidade enorme de exemplos de outras profissões. Só peguei três aí, arquitetura, medicina e engenharia civil. Poderiam ser outros, mas não vou ficar aqui dando exemplos sobre isso. Já deu para você ter uma noção por que é importante. Pessoal, continuando então. A dinâmica do tempo e do clima, ou do clima e do tempo, ele é muito importante que você conheça alguns passos e saiba diferenciar esses dois conceitos. Vou fazer um alerta aqui importante. As pessoas erram muito no vestibular, clima e tempo, por não diferenciar essas duas coisas, certo? O que eu quero nessa primeira parte? Que eu vou explicar o que é o tempo. O tempo atmosférico. Não estou falando do tempo do relógio, ok? É o tempo atmosférico. Você vai perceber como se erra bastante por aí, como se escreve errado esses dois conceitos. Então, a partir de hoje, a partir dessa aula, quando você ouvir falar de tempo ou de clima, você precisa identificar esses dois conceitos. E nós vamos começar pelo tempo. Pensa comigo. Agora, como que está o tempo aonde você está assistindo essa aula? Está chovendo? Está frio? Está calor? Ok? Pensou? Veja, eu não falei em clima, eu não perguntei se você mora num clima tropical, equatorial ou num clima frio, certo? Esta dinâmica, então, do tempo que nós vamos começar agora, tem alguns pontos muito importantes que você precisa entender. O primeiro deles, veja comigo, é a latitude. Você precisa dominar o conceito de latitude. Tem até um barbante aqui para nos ajudar, para ficar mais didático. Veja, essa questão da latitude, você vai usar depois, lá na frente, também para o clima. Mas agora, vamos ver como é que funciona a latitude para o tempo, certo? Pessoal, básico. Olha aqui. Latitude. Você imagine um grande cinto ao redor da Terra. Um grande cinto, certo? Esta latitude aqui, que eu desenhei para vocês usando o barbante, quando ela dividir a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, no caso aqui, Equador, zero grau, é aqui a região que mais chega Sol no nosso planeta. Constantemente, no polo sul e no polo norte, é a região que menos vai chegar o Sol, o qual vai dar, vai aquecer, no caso, a nossa atmosfera. Por que que isso acontece? Vou fazer um outro movimento aqui que é muito interessante para você começar a pensar e você já vai lembrar de uma outra palavrinha. Geometria. Eu volto a ela, só um pouquinho. Veja lá. Olha aqui. Imaginou se a Terra fosse reta? Dá uma olhadinha aqui comigo, olha o raio do Sol onde ia bater na linha do barbante. Mas como a Terra é curva, certo? Marcou aí? A Terra é curva. Então, o que acontece? Os raios do Sol, ao se dirigirem para o nosso planeta, na altura do Equador, onde eu passei o barbante anteriormente, eles vêm menos inclinado. Conforme nós vamos para o norte ou vamos para o sul, tem uma inclinação que você deve observar agora. Olha aqui, olha. Então, os raios do Sol têm esta inclinação que você está vendo no barbante. Portanto, aquece menos aqui e aquece menos aqui. Então, essa região polar norte e essa região polar sul serão as mais frias, porque chega menos Sol. Um dos fatores, então, que para aquecer a atmosfera está relacionado à latitude. E eu disse para vocês que o Equador é zero, embora seja o maior círculo. Parece que tem uma contradição aí, né? É o maior círculo, porque os círculos vão diminuindo, 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 diminuindo. Eles vão ficando cada vez menor, esses círculos que abraçam a Terra, até chegar no Polo Norte ou no Polo Sul. Vai de zero a 90 graus. Eu registraria isso aí no seu caderno. Latitudes. Estou dando o conceito para vocês. São linhas que abraçam a Terra, certo? A que começa com o número zero é o Equador. Equador de igual distribuição para o Sul e para o Norte. E ela vai de zero a 90 para o Norte. De zero a 90 para o Sul. 180 graus. Ok? Por isso, o termo geometria, que você vai aprender em matemática. Então, medida da Terra. É por aí que você começa a fazer um cálculo sobre a medida da Terra. E o Equador, você sabe que é a nossa maior linha. Então, registrou. As linhas que abraçam a Terra vão diminuir a temperatura para o Norte e vão diminuir a temperatura para o Sul. E temos uma calota de gelo no Polo Sul e uma calota de gelo no Polo Norte. Um detalhe aí importante. No Polo Norte, a calota de gelo está sobre a água. Se você cavar, fizer um buraco, você vai cair no mar. No Polo Sul, a calota de gelo está sobre o continente, a Antártica. Certo? Tem uma grande camada de gelo. Se você for cavando, cavando, uma hora você vai bater no solo. Ok? Então, é importante que nós temos registrado isso. Que as temperaturas vão diminuir para o Sul e para o Norte. E na altura do Equador é onde mais chega Sol. Certo? Então, pessoal, para ficar mais clara essa questão da latitude, já que você não vai ter um globo sempre com você, e esse mapa sempre aparece nos jornais. Ok? Terminando essa aula, abra um jornal qualquer e perceba que tem um mapa muito parecido com este, que você pode tirar a dúvida da latitude. Dá uma olhadinha comigo que é muito interessante isso. Veja um detalhe aqui. Macapá, lá na linha do Equador. Tá bom? Veja a temperatura máxima e a temperatura mínima. Está em vermelho e preto aqui para você analisar. Veja esse número para as duas. Agora, vamos para a latitude Sul. Ok? Aqui em Porto Alegre. Deu para ver a diferença das duas? Por que aqui a temperatura é menor do que aqui? Exatamente por causa da questão da latitude. Aqui em Macapá, está chegando mais sol do que está chegando aqui em Porto Alegre. Automaticamente, a temperatura mínima e a temperatura máxima em Macapá e Porto Alegre vão ser bastante diferentes. Por quê? Por causa da questão da latitude. Faça esse teste. Abra um jornal qualquer. Perceba que até para o dia a dia, você vai precisar ter a noção de tempo e de clima. Tá certo? Veja, nós vimos aí então a questão da latitude. E perceba também um detalhe que eu vou explicar na sequência, já estou deixando você em alerta, que eu usei como exemplo, vamos voltar aqui, duas cidades, elas estão em latitudes diferentes, que é zero grau e mais de 30 graus, Porto Alegre e Macapá, mas as duas estão muito próximas ao mar. Ou seja, elas estão em uma posição parecida. Eu não poderia fazer essa comparação, por exemplo, com Cuiabá. Onde que está Cuiabá? Lá no centro do Brasil. Aí não dava para eu fazer essa comparação. Mas depois eu explico. Isso chama-se continentalidade e maritimidade. Só para não confundir você. Tá certo? Pessoal, então falamos da latitude. Agora vamos para mais um detalhe muito importante. Vamos pegar o meu recurso aqui, o barbante. Olha só, está vendo que o globo poderia não estar alinhado, não estar aprumado? O cara que fez isso aqui não estava bêbado não. Perceba uma coisa, você já se perguntou por que o globo está inclinado e não aterra desse jeito? Olha aqui. Perceba, todos os globos têm essa aparência. Aliás, uma criança uma vez me fez essa pergunta. Por que o globo está torto? Ele não está torto. Essa inclinação aqui é 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Como assim graus, minutos e segundos? Você tem que lembrar de um círculo, que tem 360. E olha aqui, quando eu vou, essa linha aqui está reta, coloquei ela na inclinação. E aqui está no prumo. Tá certo? Marcamos isso, porque você vai precisar de lembrar da geometria. E agora nós vamos discutir por que ele está inclinado e o que isso interfere na temperatura. Então veja esta animação. Pessoal, agora a Terra vai começar a se movimentar, certo? Perceba que nós estamos em um dia de equinócio. Note que você está observando os dois hemisférios da Terra. O hemisfério sul e o hemisfério norte. Perceba aí no seu desenho, tá bom? Agora começa o movimento da Terra ao redor do Sol. Só estamos vendo aí o movimento de translação. Isso que você está observando chama-se translação. Anote. Ó, analisa comigo. Um círculo tem 360 graus, ok? Perceba que agora a Terra está no seu primeiro quarto deste círculo. Olha o que aconteceu. Ela começou a iluminar o Polo Sul. E o que aconteceu com o Polo Norte? Não está chegando luz. Isso significa então que no Polo Norte é inverno e no Polo Sul é verão. Faz uma analogia no momento que você está assistindo a aula. Em que momento que a Terra está? Está calor? Onde você está morando? Mas este calor está em que estação do ano? Ou está frio em que estação do ano? Certo? Perceba agora que a Terra está girando novamente. Gente, mais um quarto se foi. Ou seja, seis meses depois. O que aconteceu? Voltamos a mais um equinócio. Então temos dois equinócios todo ano. Certo? Dois equinócios. Igual distribuição de luz. O dia e a noite. Ou seja, o período escuro, o período claro tem a mesma duração. Muito bem. Continua. A Terra girando. Mais um quarto. O que aconteceu? Na anterior, quem estava sendo iluminado? O Polo Sul. Agora, quem está sendo iluminado? O Polo Norte. Inverteram as estações. Está chegando mais luz. Num lado. Ou seja, no Hemisfério Norte. Verão no Hemisfério Norte. Inverno no Hemisfério Sul. Tudo bem? Continua a trajetória da Terra ao redor do Sol. Um ano depois, onde ela está de novo? Lá do outro lado. O que aconteceu? Volta o dia do equinócio. Está certo? Pessoal, ficou claro então para vocês o porquê que tem essa inclinação no nosso planeta? Notou o giro que a Terra faz em torno do Sol e que se chama-se translação? Isso também interfere na temperatura. Por que hora? Vai estar iluminado uma região, mais e outra menos. Tá bom? Nós vamos agora para mais um detalhe que eu já dei a dica lá atrás. Lembra? É a maritimidade e a continentalidade. Para isso, vou usar o recurso do mapa, que você já viu na tela anteriormente. Eu quero que você preste atenção nisso. Vamos lá. Turma, veja um detalhe comigo muito interessante. Veja, o nosso planeta tem uma parte com água, que vocês viram antes. E essa parte aqui do Brasil está toda banhada pelo Oceano Atlântico. São mais de 8 mil quilômetros banhada pelo Oceano Atlântico. Agora, olha o interior do Brasil, ou mesmo o Paraguai aqui. Olha que Rondônia, o Acre, está muito longe do Oceano. O que tem a ver a temperatura com estar perto ou longe do mar? É simples. Uma dica interessante. Se você chegar à praia 3 horas da tarde, tirar o chinelo e pisar direto naquela areia, você vai perceber que vai queimar tudo. Está quente, está calor. Entrou na água, está fria. Por quê? O que aconteceu aí? A areia aquece muito rápido. Dá aquele mormaço. Fica muito quente. O raio do sol, quando incide até a areia, no máximo vai aquecer uns 30 centímetros. Então, ele aquece de uma maneira extremamente rápida. Já no caso da água, perceba o que vai acontecer. Vai demorar muito mais para aquecer, porque o raio do sol tem que penetrar lá no fundo. Entra vários metros. Ok? Turma, aí você já começa a tirar algumas conclusões. Durante o dia, areia quente e água fria. Durante a noite, a areia vai esfriar muito rapidamente, porque ela vai perder esse calor. Mas a água vai estar, já ficou morna, já está quente. Então, há um equilíbrio entre a água e a areia. Por isso que as regiões perto do mar têm uma amplitude térmica muito menor. O que é a amplitude térmica? Anote aí. Amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima. Dá uma olhadinha no mapa. Se você pegar qualquer uma dessas temperaturas que tem aqui, veja que eu coloquei máxima e mínima para vocês. Aqui no Amapá, aqui em Cuiabá, ou no Rio de Janeiro, ou aqui em Vitória, ou aqui em Salvador. Pegue qualquer uma dessas temperaturas e faça uma conta de subtração. Pensa comigo. Se a máxima foi 20 e a mínima foi 10, qual é a diferença entre elas? É 10. Então, isto é amplitude térmica. Se a mínima foi 10 e a máxima foi 12, e você fizer uma conta de subtração, deu 2 graus de diferença. É uma amplitude pequena. A máxima e a mínima. Os lugares perto dos mares, perto dos oceanos, ou mesmo perto de grandes lagos, têm uma amplitude térmica menor. A variação é menor. Já aqueles lugares mais distante do oceano, a amplitude é maior. Começa amanhã com 20 graus e vai no meio da tarde, dia 35. Uma diferença de 15 graus para o corpo humano é muito sofrido. Você sofre pra caramba quem mora nesses lugares. Por isso que o pessoal da engenharia, que eu dei um exemplo lá no início, precisa construir alguma coisa, e o pessoal da arquitetura também, uma casa, uma residência, que não sofra tanta variação. E até os produtos que são vendidos nesses lugares são diferentes. Eles têm que ser pensados nessa variação de temperatura. Como que vai suportar? Anotou mais uma dica aí? Amplitude térmica, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Pessoal, outro ponto importante que você deve entender é a altitude. O que tem a ver altitude com a temperatura? Me acompanhe. Vou colocar pra vocês agora uma imagem que demonstra como que ela funciona. Tá bom? Veja, nesse desenho, está mostrando uma parte mais alta e uma parte mais baixa. E note que tem diferença de temperatura entre elas. Por que a parte mais alta, a temperatura é menor do que a parte mais baixa? Que é o litoral, nesse caso, tá? E nós estamos mostrando aí pra vocês o planalto, o planalto brasileiro, que está em torno de 900 a 1.000 metros de altitude. De altitude. Não confunda, por favor, com latitude. Nós estamos falando agora de altitude. Quanto mais alto você estiver, menor vai ser a temperatura. Por que que a temperatura vai ser menor quanto mais alto você estiver? Veja, o raio do sol, ou melhor, os raios do sol, quando vem, pode ser no singular também, um raio do sol quando vem e atinge a Terra, ele vai aquecer a atmosfera. Mas a atmosfera só é aquecida se tiver partículas. Você deve aprender isso também em Química e Física, que quanto mais alto nós estamos, o ar é mais rarefeito, ou seja, tem menos partículas. Se tem menos partículas, ele vai ser aquecido bem menos. Agora, o lugar perto do litoral, a zero metro de altitude, o que vai acontecer? Há o maior número de partículas. Você não está vendo, concordo. Mas o raio do sol está aquecendo essas partículas. Portanto, um lugar na mesma latitude e com altitudes diferentes, vai ter temperaturas diferentes. Mais baixo, ou mais abaixo, mais perto do mar, mais perto do zero, maior a temperatura. E quanto mais alto, como você está vendo no desenho, está vendo esse número aí. E veja essa fotografia que foi tirada de um avião a mais de 10 mil metros de altitude. Olha o que está acontecendo. Você está vendo aí nessa imagem a altitude que o avião está e também a temperatura. Por quê? O ar é rarefeito. Portanto, está aí em menos de 50 graus lá do lado de fora. Por isso que o avião precisa estar totalmente vedado. Não pode haver troca de temperatura entre o interior do avião e lá fora, porque é muito frio. Ok? Pessoal, acabamos de falar do tempo. Como eu tinha prometido no início, agora vamos falar do clima. Por favor, essas duas coisas têm que ficar claras e no final você precisa diferenciar os dois. Depois, depois de ter falado tanto de tempo, o que interfere no clima? Qual a diferença entre esses dois? Por que que quando você vai ver um jornal ou ler um jornal, assistir na televisão, o comentarista não pode dizer assim, vamos ver como é que está o clima amanhã. O clima amanhã vai estar chuvoso. O clima amanhã vai estar quente ou vai estar frio. Por que que isso não pode acontecer e é um erro muito comum. Vamos lá. Eu vou dar uma definição agora de início, mas não adianta você decorar essa definição. Você precisa entender. Mas eu preciso passar esse conceito para vocês. Pessoal, para que eu saiba, o clima de um determinado lugar deve acontecer o seguinte. Eu preciso de uma estação meteorológica. Está vendo aí na tela para vocês uma estação com vários aparelhos que são coletados os dados do tempo que você acabou de aprender. Como assim? Durante 30 anos, veja, 30 anos, se formos pensar, é um período pequeno. Para o tempo, 30 anos é um período pequeno. Durante esses 30 anos, uma pessoa, um meteorologista, claro, ele tem uma equipe, mas eu estou dando um exemplo de um, ele precisa ir todos os dias, em vários momentos do dia, no início da manhã, no meio da manhã, no meio do dia, no meio da tarde, no início da noite, no meio da noite e assim por diante, coletar todos os dados do tempo. Quais são os dados do tempo? Quanto choveu? 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros ou zero? Não interessa. Ele tem que coletar. Quanto choveu? Coletar a temperatura máxima e a temperatura mínima. Por isso, que ele precisa ir em vários momentos do dia. Outra coisa. Velocidade do vento. Direção do vento. Ele precisa coletar também. Outro detalhe. Ele precisa coletar o quanto evaporou. Tem um tanque de evaporação na estação meteorológica, dá para observar. Olha ela na tela. Esse tanque de evaporação, dá para ele perceber o quanto evaporou de água nesse dia. E também, ele vai saber a umidade do ar. Como você observa nessa imagem, um dos aparelhos é para dizer qual é a temperatura e a umidade do ar, o bubu seco e o bubu úmido. Tá bom? Muito bem. Coletou isso durante 30 anos, você imaginou o calhamaço de papel que ele vai ter nessa tabela. Fez essa coleta. Aí, ele vai chegar a uma conclusão. Esse clima é frio, esse clima é quente, esse clima é chuvoso ou esse clima é seco. Notou aí a diferença? Clima e tempo estão juntos. Mas, o clima é fixo. O tempo tem uma variação. Então, quando eu perguntei para você lá no início, como que está o tempo para você na sua cidade, no seu município, onde você mora? Você vai pensar, está chovendo, está calor ou está frio? Mas isso não me indica o clima. Porque um lugar que tem clima frio, pode ter dias com calor extremo. E um lugar com clima quente, pode ter um dia frio. Percebeu? Muito bem. Então, clima é a coleta de dados durante 30 anos, que é coletado isso em uma determinada estação meteorológica. E, a partir disso, o meteorologista vai defini-lo como quente, frio ou tropical, equatorial, como nós vamos ver no mapa agora. Dá uma olhadinha comigo, por favor. Olha só. Passando aqui as imagens, aqui tem um mapa de clima para você ver. Dá uma olhadinha. Turma, então, olhando aqui para o mapa, observe. Olha só. Aqui na região norte do Brasil, esse amarelo que você está observando aí, o clima tropical. Também tem o clima tropical no meio do Brasil. E o vermelho, aqui no nordeste, o tropical semiárido. E aqui no sul do nosso país, o subtropical. E o equatorial, tá certo? E aqui o equatorial na região amazônica. Essa questão do clima que você observa, não é, esse mapa não é mutável, como é o que nós vimos anterior, aquele mapa do tempo. Aquele mapa do tempo, o jornal precisa, todos os dias, publicar um. Todos os dias ele sofre alteração. O que não acontece com esse mapa do clima que vai permanecer até que alguém colete dados durante mais ou menos 30 anos e venha me dizer, ó, aqui não é mais o clima tropical. O que eu acho muito difícil. Mas para acontecer isso, precisaria ser feita essa pesquisa, precisaria ter essa coleta de dados que eu disse para você antes. Tá certo? Então, agora, olhe para os dois mapas juntos. Observe aí na tua tela, o mapa de clima e o mapa de tempo. Os dois estão juntos, um lado a lado do outro. O do tempo, todos os dias, altera. Ou seja, as condições da atmosfera estão mudando a todo instante, a toda hora. O do clima não tem alteração. Ele vai ficar, vai permanecer aí, pelo menos durante 30 anos. Você já sabe, então, agora diferenciar esses dois detalhes. Caiu uma questão no vestibular sobre clima e tempo. Não confunda, não troque essas duas. Pessoal, o próximo passo é discutirmos um pouco o efeito estufa. O efeito estufa está diretamente ligado a clima e tempo. Tá certo? Porque se vier a acontecer as mudanças que estão previstas com o clima no mundo, vai mudar o tempo em muitos lugares e pode alterar o que a água vai evaporar. Percebeu? Veja, você não vai escrever isso na prova. Eu só estou te dando uma dica a mais para você pensar. E se acaso essa ideia vier a vingar na sequência? Preciso estar lá na frente com vocês. Então, se tiver calor para derreter aqui, imagine quanta água vai evaporar. Muito mais água vai evaporar do que a que vai derreter. Portanto, alguns cientistas imaginam que o mar vai enxugar, nesse caso do efeito estufa. Claro que não é uma ideia muito difundida. Eu não sei se é uma questão de divulgação, porque eu vejo na imprensa apenas essa que o mar vai encher. Então, você sabe das duas agora, que normalmente não é comentada. Então, o efeito estufa passa a ser, a partir de agora, uma questão de responsabilidade para cada um de nós. Emitirmos menos lixo para a atmosfera. Por quê? Para que não seja alterada as suas propriedades e os raios do Sol não venham aquecer o nosso planeta. Porque, a partir daí, vai ter uma modificação na nossa vida, sim. O que vai mudar? Por exemplo, o Paraná, o sul do Paraná, não pode plantar café, como em Santa Catarina e no Rio Grande. Mas, em Minas Gerais, planta-se café, porque lá tem um determinado tipo de clima. Se mudar esse clima, o café pode ser plantado no Rio Grande. Mas, vai mudar tudo lá em Minas Gerais. Imaginou o problema econômico que vai dar? Aquele café que já está plantado há 10, 15 anos. Então, dei um exemplo simples do café, mas a economia do mundo vai sofrer ao extremo. Não é só o alagamento das áreas litorâneas. É a agricultura, é o tipo de moradia que nós temos, é o tipo de automóvel, é o tipo de trator, é o tipo de colheitadeira, é o tipo de máquina que é feito para um determinado clima que vai ser alterado. Tá bom? Turma, então, estão aí as dicas para vocês sobre tempo e clima, efeito estufa, por favor, fique atento. Leia jornais, leia revistas, questionem. Veja, faz parte, então, do seu dia a dia, clima e tempo. Fique atento a isso, que vai ser cobrado com certeza. Tá bom? Turma, então, até a próxima aula, com mais alguns temas que, com certeza, vão estar no seu vestibular. Até mais!